Bem-vindo, levante a mão e diga comigo Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Abraça uma pessoa que está do seu lado aí, saia do seu lugar, nas boas vidas Nada do que há sofrimento, o Senhor Jesus Cristo, amém E cedo as vezes que não é que eu Eu venho falar, o valor que você tem Eu venho falar, o valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Aquele hoje é Cristo E dentro de mim, e dentro de mim Aí você pode perceber que pra Ele há o mesmo que você tem Bonito, levante e grande, reza o meu Senhor Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor, o Espírito Santo se move em você Você tem valor Glória a Deus Amém, meu Deus